Vento, pescador e silêncio Faz aquele atiramento Resistência do cimento Abonente Beijo ao chamado do vento Com seu braço sereno Palmas e o sustento no vento Maré, 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 maré Vem, 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 vem Maré, 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 maré Vem, 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 vem Maré, 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 maré Vem, 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 vem Maré, 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 maré Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Legenda Adriana Zanotto